Fala pessoal! Beleza? Então mais um arcade play, dessa vez Blazing Star Nelgell Vamo lá! Só que vocês curtirem a introdução, a matura do jogo 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 Bom, o jogo tem várias naves Agora essa aqui, ela é corpo a corpo Ela não é tão rápida, né? Vamos lá Vou fazer isso aqui, ó Vamos lá Beleza Eu não sei qual é o jogo, então vamos seguir E dá para fechar com a fanava aqui mesmo Beleza, vamos lá Beleza 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 Power Beleza 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 Há Não é mesmo Tó Fala Fala É mesmo O que é isso? Eu vou mandar um turninho especial que tem, pode botar um tiro bem rápido o 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 anel do demônio o 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